Bem-vindo ao canal Teclego. Nesse vídeo você vai aprender a configurar o gravador de tela do seu Redmi Note 9. Vá para a barra de notificações, toque e segure no ícone gravador de tela. No canto superior direito, toque na catraca de configurações. A escolha da resolução fica a seu critério. Mas, para o menor consumo de processamento, eu vou escolher a opção em HD, que é 1280x720. A qualidade do vídeo também fica a sua escolha. A orientação, você poderá deixar no modo automático e ele irá alternar entre o modo retrato e o modo paisagem. Mas você também poderá escolher entre só o modo retrato ou só o modo do modo paisagem. Na fonte de áudio, ele vem configurado por padrão, só para gravar os sons do sistema, ou seja, só o som interno do aparelho. Para a maioria das pessoas, é interessante utilizar o microfone, principalmente durante a gravação de jogos. Essa é uma opção que também fica de acordo com o seu uso. Taxa fixa de quadros, recomendo que deixe marcada. Já a taxa de quadros, eu recomendo que utilize a opção 30 fps, ou seja, 30 quadros por segundo. Recomendo desativar essa opção, bloquear a tela para parar. Afinal de contas, durante a gravação, fica um botão na tela que você pode movimentar para qualquer lugar, e você pode apertar a opção Stop para parar a gravação, sem ser necessário bloquear a tela para parar. Em mostrar gestos de toque, aparecerá uma bolinha branca em qualquer local que você tocar durante a gravação. Fica a seu critério, deixar ativo ou não. Essas duas últimas opções, você poderá testar e decidir se gostará delas durante a gravação ou não. Esse é um exemplo de gravação com o gravador de tela nativo do sistema e o áudio original da gravação. Você pode perceber, aquela bolinha branca aparece em tudo que eu toco. Qualquer lugar que eu toque a tela, ela vai aparecer. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado! 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 Obrigado!